Música Sei que lágrimas rolam em teu rosto E teus lábios não sorri mais Que o teu coração tornou-se um abrigo Para o vazio, para as ilusões Há quanto tempo não fazes uma oração E te deitas sem pedir a Deus o seu perdão Para os amigos já não ligas mais E não tens motivação para viver Música boa! Parabéns, viu? Por essa voz tão bonita, seu dom, sua oferta de vida, né? Amém! Obrigada! Deus abençoe! Tudo pra exaltar o nome do nosso Senhor, né? Verdade! Jean, e como é pra você ser mulher na sociedade de hoje? Como que você vive o seu papel? Eu vejo assim que ser mulher para mim é um presente de Deus Deus me escolheu, né? Me fez ser mulher E eu levo isso assim com muita alegria Ser mãe, ser dona de casa, ser esposa Ser ministra da palavra Ser uma cantora, né? Da graça do Pai Cantar as maravilhas do Senhor Para mim é um presente de Deus Então assim, ser mulher A gente exerce assim um papel muito, mas muito importante Aqui, né? Onde Deus nos presenteou Então assim, ser mulher para mim É verdadeiramente a graça de Deus, né? Nós que geramos vida Então assim, a vida em nós E ser mulher é simplesmente maravilhoso É muita coisa, né? É verdade Muito bom, obrigada pela sua participação Maria Clara E diante da modernização da sociedade O que a mulher perde com tudo isso? Com essa correria, com tantas ocupações? Você sabe que eu não sei se é a mulher que perde Eu acho que em alguns momentos Temos coisas que a gente ganha, né? Mas é a minha preocupação O que a gente perde então e o que a gente ganha Para ficar melhor Eu acho que a minha preocupação maior é com o ser humano Eu percebo um grande sofrimento No sentido de que as pessoas estão perdendo aquilo que é Como ela estava falando, aquilo que é mais essencial Que é mais fundamental Porque existe toda uma propaganda de pressa Uma propaganda de consumo Uma propaganda de... Para você ser feliz, você precisa de coisas E as pessoas estão entrando muito nisso Mas aí eu acho que são todas, né? Os homens, as mulheres, os casais, as crianças, os adolescentes Eu percebo um grande sofrimento no sentido de que as pessoas estão percebendo o referencial Daquilo que realmente pelo qual vale a pena viver Na música dela estava falando da motivação para viver É mesmo, ajudando você a ter essa postura Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar Porque a gente vai... Vai ficando triste O coração vai ficando vazio, como você estava falando Ou então cheio de coisas que não vale a pena ter Vai ficando cheio de tranqueira Sem parar para dar importância ao essencial A música dizia muito disso Da hora que a gente para para rezar antes de dormir A hora que a gente faz uma oração ao longo do dia Essa espiritualidade encarnada, né? Essa presença de Deus em nós Que nós mulheres, assim, somos muito afetuosas, muito sensíveis E precisamos ter também, no âmbito espiritual, essa relação profunda com o Senhor Isso, então eu acho que o que vai perdendo muito é que a gente vai também A mulher, né? Muito preocupada com coisas externas E coisas também que tem a ver com o lugar que ocupa A roupa que veste Não que não seja importante Mas um excesso de preocupação com essas questões Às vezes até o trabalho, a posição profissional A questão do tempo E perdendo aquilo que é mais importante Exatamente, exatamente Ser uma das armadilhas do inimigo, né? Para que a mulher não tenha tempo para estar com a família Não somente a mulher, né? Mas que a família esteja junta A mulher, a gente fala assim, no âmbito familiar Porque, querendo ou não, a gente está muito inserida Tipo, na relação com o cônjuge, a mulher, a companheira Com os filhos Tem aquela responsabilidade maior e mais próxima Então acaba realmente tendo que se dividir em muitas coisas E aí, por isso que o tempo acaba sendo também esse inimigo Que a gente pode domar Pode, principalmente se a gente procurar aproveitar com qualidade Naquele momento que você está ali Que você realmente esteja ali Agora, com essas redes sociais Também a gente pode estar em muitos momentos ao mesmo tempo Mas vai, ajuda também, né? Eu vejo de uma forma também muito diferente Porque a mulher tem perdido muito por não saber quem ela é Por não ter definição de quem ela é E eu não consigo ser nada com o outro Se eu não sei de fato quem eu sou Então eu preciso conhecer a mim mesma Saber quem eu sou A minha natureza A força que tem Porque Deus é essa beleza Mas Deus é força Era o que ela dizia no primeiro bloco, né? Quando a mulher se encontra Ela não precisa ficar provando nada Então ela vive as coisas com mais leveza Deus é ousadia Deus é coragem Falo por mim mesma Porque sou mulher, sou negra Trabalhei numa empresa Que homens dominavam tudo E que mulher e negra não era nada E eu tinha que dizer pra Deus todos os dias Me dar a força necessária Pra fazer aquilo que eu tenho que fazer E fui muito bem sucedida naquilo que fiz E sou bem sucedida em tudo que faço Alessandra, você atende muitas mulheres Tem contato com mulheres, né? De diferentes realidades Diferentes perfis Diferentes estados e países também E qual é, então, uma situação assim mais Que você gostaria de destacar nesse momento Positiva e negativa Da realidade que as mulheres vivem? As mulheres vivem conflitos absurdos Com a sua área emocional Com a sua área afetiva E com seus relacionamentos Independe se ela é bem sucedida Se ela é da classe B, C ou A Muitas mulheres sofrem muito com isso Por não entenderem E a gente tem falado muito isso Eu tenho atendido inúmeras mulheres De nós não aceitarmos migalhas Porque nós podemos sentar à mesa com o Senhor E nos partarmos num banquete E nós não precisamos de migalhas emocionais Então, assim, eu vejo que o emocional da mulher Está completamente afetado neste século Pressionada por estar com alguém Você perguntou no início Você é solteira? Você não é casada? Não, não sou Não, não nesse tom, né? Não, não nesse tom Mas assim É que as pessoas estão sempre esperando Que você seja com alguém E aí, no rompimento de relacionamento Eu entendi que primeiro precisava estar comigo Claro Não, e a gente pode ser feliz E pode ser inteira Independente do estado de vida E tem um chamado muito grande de Deus na minha vida Claro Uma missão específica, única E essa missão E um projeto de felicidade É um projeto de felicidade Então, assim, mulheres do Brasil e fora Elas sempre reclamam desse âmbito emocional Que mexe muito Você disse claramente Mulher é muito fragilizada Então, se você olhar para o cabelo dela No dia que ela está triste E falar assim Seu cabelo está feio Ela vai ficar triste o dia inteiro Somos sensíveis, né? E que isso é bom Só precisa saber lidar com isso A gente precisa Agora, uma outra Um ganho muito interessante Que eu acho para mim hoje Atualmente Mesmo com toda essa questão de feminismo Com toda essa questão distorcida É que as mulheres realmente estão se voltando para o sagrado A querer entender Que esse preenchimento que vem de Deus Faz toda uma diferença na nossa vida Então, esse é um ganho para mim Que é inegociável É, e dentro disso O papel das mulheres na Bíblia, né? Que em vários momentos da história Foi um papel muito importante, né? E Deus se usou muito das mulheres Inclusive, Deus quis vir ao mundo através de uma mulher Veio em uma família, né? E Nossa Senhora É essa Virgem Maria A figura feminina por excelência Para nós cristãs Cheia do Espírito Santo Uma verdadeira esposa Uma verdadeira mãe Porque é a mãe do Senhor, né? A mãe de Deus Então, o próprio Pai do Céu Tem essa atenção E essa afeição especial Por nós mulheres E a Canção Nova está lançando um livro Sobre, bem dentro desse assunto Que é a beleza da mulher A ser revelada Fernanda Soares Minha irmã de comunidade Um beijo para você Lançou recentemente esse livro A beleza da mulher a ser revelada E a Fernanda também tem um recadinho para nós A respeito de todo esse conteúdo Que ela traz nesse livro Que já está à sua disposição Loja.cancionova.com Pelo telefone também aqui na tela Você pode adquirir Presentear quem você ama E se abastecer também Com o conteúdo Que a Fernanda apresenta aqui Vamos então Ouvir o recadinho da Fernanda Para nós Tem dia que a gente não quer levantar da cama Afinal O cabelo parece que derramou Um litro de óleo Oleosidade em pessoa Ou está tão seco Que vai levar tempo Para desembaraçar Aí você se depara com o seu rosto Com aquelas espinhas Inflamadas Ou algumas rugas Que não está dando Para tampar Afinal Um corretivo Uma base Um pozinho Para enfrentar o dia Ali para disfarçar Sabe? E aí você coloca aquela roupa Poxa vida De onde veio essa gordurinha a mais? Minhas roupas estão encolhendo Eu estou engordando Preciso emagrecer Verão chegando Preciso emagrecer Inverno chegando Preciso emagrecer Primavera chegando Preciso emagrecer Você sempre precisa emagrecer E aí Você se depara Com a sua imagem E não se acha bonita Durante cinco anos Ouvi vários depoimentos De mulheres De todas as idades Em todos os estados do Brasil E além do Brasil E eu fiquei questionada Sentava na minha frente Lindas Por fora e por dentro E não se achavam bonitas Complexo de inferioridade Transtornos alimentares Não aceitação de si Depressão Poxa vida O que está acontecendo Conosco? Comigo? Com você mulher? Por que a gente não se acha bonita? Porque a beleza Ela não está somente Num aspecto físico A estética A beleza da mulher A ser revelada Ela está no caráter Ela está na personalidade Ela está no jeito de ser Ela está na moral Ela vai além De só uma aparência E por que nós não entendemos E não vivemos isso? Questionada e movida por Deus Fiz uma pesquisa Durante um ano e meio Eu tive acesso A várias bibliografias Li muito Tive acesso a vídeos Vídeos internacionais Matérias Fiz pesquisa de campo Fui ali com um questionário Perguntando várias mulheres Depois de um ano e meio Eu pude encontrar Algumas respostas Eu pude encontrar Caminhos que vão te ajudar Como me ajudaram A sair Desse padrão de beleza Imposto pela mídia Pela sociedade Porque afinal Eu fui descobrindo no Brasil Dois padrões Padrão A Gisele Bionte Se você é Magérrima Alta Loira Com os cabelos ondulados Olhos verdes Você é considerada Linda Padrão B Se você é Naquele estilo Popozuda Sabe? Colchão Bundão Peitão Tudo Bem assim Sabe? Se você está Nesse padrão B Você é considerada Linda Se você é como eu Mera humana Padrão C Você não é considerada Uma mulher Bonita Injusto Quem dita o que é belo? Quem dita o que é bonito? Quem dita o padrão? O que é isso? O que está acontecendo Com a nossa sociedade? Como que eu posso definir Padrão A e padrão B Num país miscigenado Onde eu tenho a loira Onde eu tenho a negra Onde eu tenho a índia Onde eu tenho a ruiva Onde eu tenho a asiática Poxa Isso é injusto E nós diariamente Somos Envolvidos Neste mundo E aí a gente Acessa a internet Vemos ali Algumas fotos De mulheres lindas E ficamos Com aquele desejo De ser igual a elas Quero te dizer Que existe uma Edição de imagens Chamada Photoshop E aí você pode Deixar a mulher Como você quer Você tira as rugas Você tira as espinhas Você estica o pescoço Você tira as gordurinhas E aí você quer ser igual Aquela mulher da internet Da revista E você está lutando Para ser alguém Que não existe Ela é inexistente É surreal Ela foi criada Isso não é justo E mais Eu quero te ajudar A entender Com histórias reais De mulheres Que viveram anorexia Cirurgia plástica Tem mulheres aqui Que enfrentaram também Essa questão do preconceito Com vitíligo Albinismo A mulher negra Com a beleza natural A mulher gorda Que está acima do peso Daquilo que é dito Como belo Mulheres Histórias Especialistas Doutores Está tudo aqui Tem até Miss Para te ajudar A entender Que a beleza da mulher A ser revelada Está em Deus Ele é o sumo belo Você quer ser uma mulher linda? Sente-se Gaste tempo Com ele Diante dele Na Eucaristia Na Santa Missa Na adoração Uma vida de oração Porque quanto mais perto dele Mais parecido você vai se tornar Mais bela você será Aí está o segredo A cura interior É um caminho De cura interior Com histórias Com oração Que assim como me ajudou Vai te ajudar A entender Que você É linda Muito bom Obrigada Fernanda Pelo livro E também por essa mensagem Que a gente pôde Contribuir Distribuir Partilhar Aqui no programa Manhã Viva Sobre tudo isso Que a Fernanda falou Bem dentro Algumas coisas Daquilo que a gente Estava comentando Maria Clara O que você diz Tem algum tópico aí Que ela destacou Que você quer Comentar Algo Então O que a gente vai pensando Assim Eu fico pensando Num livro desse Com essas histórias Todas E ela falou Da baixa autoestima Dessa necessidade De cura interior Teve uma música Que você falou Do senhor Pura os traumas Né E essa na realidade É a minha especialidade Então o que a gente percebe Também Fora todas essas questões Culturais Da mudança Da transformação Existem realmente Sofrimentos psíquicos Mesmos Tanto homens Quanto mulheres Né E sofrimentos psíquicos Que estão ligados A questões culturais Sim Mas principalmente A vivências Que às vezes a pessoa Traz de muito cedo Desde criança Né E a gente faz um trabalho Que a gente vai percebendo Que alguns desses registros Estão muito ligados Uma sensação de menos valia Como pessoa Uma sensação de ter menos valor Como mulher Sensações às vezes De ser um incômodo De atrapalhar De não ter lugar No mundo Muito ligado também A carências afetivas Que a pessoa às vezes procura Alguém Que possa ocupar esse espaço Mas o sofrimento é interno Então é sempre Parece um É um pote Que não se enche Né É um pote sem fundo Então às vezes É importante também Né Que fora todo esse movimento Que tem sido feito No sentido de resgate Né Do valor Da própria mulher Mas que também Certas questões Que as pessoas também Possam procurar Quem as possa ajudar Ajuda Do ponto de vista psicológico Porque tem certas coisas Que são inconscientes A pessoa não tem instrumentos Para lidar com isso Existe uma cura interior Que é por obra Do Espírito Santo Mas o próprio Espírito Santo Usa dos seres humanos Para ajudar Né Então acho que às vezes É Existe um esforço Muito grande Às vezes Sair do fundo Do poço Mas é um esforço Que ela pode pedir ajuda Né Não é Deus se utiliza Das pessoas Para ajudar Também Muito bom É isso mesmo Gente E como vocês viram Nós voltamos aqui Desse cenário Da nossa cozinha Aqui do programa Amanhã Viva Porque a cantora Jean Além de trazer Essa música Para nós Também vai fazer Uma receitinha especial Hoje Daqui a pouquinho Depois do intervalo Receita de palha italiana Aguenta aí Que a gente já volta Tchau 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 Tchau